O rádio e a televisão fazem parte da nossa vida. Deixe sua marca, produto ou serviço ainda mais conhecido para o seu público. Quem é visto e ouvido é lembrado. Ótima audiência trai excelentes oportunidades de fazer bons negócios. Consulte nosso departamento comercial. Temos a opção certa para você. Ou ligue 46 2101 2244. Rede Selina Alta. Sempre juntos. Anuncie aqui.